Oi meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo e esse vídeo é da decoração do meu quarto e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo da decoração, tá? E bora lá! Quem for passando por aqui, não esqueça de deixar o joinha, tá? De se inscrever, compartilhar o vídeo com os familiares, com o amigo e bora ver, gente, essa decoração, a decoração pra que você possa se inspirar, né? E você também decidir de decorar o seu quarto Vamos ver então como vai ficar esse quarto? Bora lá, gente! A minha cama ficou assim, gente, olha Eu não fiz passo a passo, né? Só comecei, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz Aqui eu tenho duas coxas, né? São dois cobre-leito Tenho um cobre-leito dessa cor E tenho um cobre-leito rosa Ficando assim nessa composição, eu tinha muita vontade de fazer uma composição na minha cama com essas duas cores Olha que linda que ficou Aqui eu tenho os travesseiros É na mesma tonalidade do cobre-leito Tenho essa almofada aqui azul Eu quis trazer também essas cores, né? Eu gosto do quarto, as cores neutras E pra combinar com o meu papel de parede, ó Eu acho que ficou bem bacana, né? Com essa composição aqui dessa cama E aqui em cima ainda da cama eu coloquei essa peseira Com esses nós, né? Peseira de nó Ficou bem... bem bacana mesmo A cama ficou bem, sabe? Gordinha Ficou bem fofa mesmo E aqui eu coloquei essa rena Representando o Natal, né gente? Então aqui, ó... Essa rena fofinha Deixei aqui em cima da minha cama Aí vindo pra cá Tem aqui o meu criado mudo Nesse criado mudo Eu deixei com o meu abajur E também com aquele quadro Que eu sempre tenho ele por aqui Aí coloquei só esse Papai Noel aqui sentadinho, ó Combinando com a rena Com a mesma tonalidade Com a mesma roupinha Tá vendo? A mesma roupinha da rena É a roupinha... Aliás, é o... O chapéuzinho aqui do Papai Noel Coloquei ele aqui sentadinho E aqui do lado eu coloquei esse anjo Eu vou acender daqui a pouco A luzinha que fica debaixo Aliás, eu coloquei uma velinha de LED debaixo dele Vou mostrar pra vocês como é que fica ele aceso Ficando assim, ó Então, uma decoração bem simples Tá? Mas bem fofa Eu simplesmente amei Fala aí se vocês gostaram dessa composição Aí vindo pra cá Na minha penteadeira Eu também deixei com uma decoração simples Eu fiz Essa... Esse pinheirinho Foi eu mesma que fiz Gente, eu faço Eu mesmo Vou montando Vou criando aqui minhas decorações Eu mesma fazendo Deixei assim essa bandejinha Coloquei esse sapatinho de acrílico, ó Com o meu espelho Com o meu espelho De maquiagem E essa... E esse pinheirinho Coloquei esse arranjinho aqui em cima Pra fazer a composição, né? Da cama Embaixo da minha penteadeira Eu tenho esse vasinho de flores Uma planta, na verdade Aqui, desse lado A única coisa vermelha que eu tenho São essas bolinhas Dentro do pinheiro Que eu não tinha bolinha pequena azul Eu queria azul ou rosa Mas eu não tinha Coloquei vermelhinha Aí aqui Eu tenho esse papai noel Com essa cor, ó Dourada Bem fofa Ele é de resina E tenho esse... Esse duende Ou papai noel Eu acho que é um duende, né? Mas enfim Ele acende, gente Mas olha Quando eu comprei na loja Eu não verifiquei Tava sem a tampinha E também A bateria não está funcionando Já tem... Já acabou, né? Deve ser coisas antigas Que ficam na prateleira Do um ano pro outro E eles não repõem Então eu vou comprar depois As baterias E vou acender ele E aqui tem a Sagrada Família Linda toda de pérola, ó Com dourado Ficando assim Essa composição aqui Da minha penteadeira Aqui do lado Eu fiz com essas duas caixas Eu fiz esse laço aqui Só pra fazer mesmo Uma decoração aqui Nesse cantinho, gente Olha, não repara ali Que ali ainda tem uma pedra Que sobrou do meu banheiro Eu não tinha onde pôr Deixei ali Porque sempre é bom A gente ter uma de reserva, né? Então eu não joguei fora Deixei essa pedra Tenho sobrado outras Mas eu fiquei só com essa mesmo E ficou assim, gente Olha Simples Tá vendo? Eu peguei duas caixas E fiz esse laço aqui, ó Ficando assim Desta forma A paleta de cores Eu acho que ficou bem bacana aqui No meu quarto E eu espero que vocês tenham gostado Que vocês consigam aí Fazer o cantinho aí Do seu quarto Decorado pro Natal Uma decoração simples Como eu falei pra vocês Eu gosto do quarto Com tonalidades mais neutras, né? E sem muita decoração Assim de vermelho Natalino Mas eu achei que ficou muito bacana Gostei muito do resultado E assim ficou o meu quarto Eu não gosto Eu ia colocar um Um pisca, né? Um fio de fada Mas aí eu não gosto Sabe aquele pisca dentro do quarto? Na hora que você vai dormir Isso não me faz bem Então deixei assim mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o joinha Quem está passando por aqui De paraquedas Se inscreve Compartilha o vídeo Me segue lá no Instagram Lá eu sou Eli Underline Decorre Quinte Um beijo E até o próximo vídeo Gente A playlist de Natal Está quase completa Falta agora Mais um ambiente Aqui do meu apartamento E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo